Os jovens precisam ter significado o seu proclamação de independência 28 de novembro. Também o seu Timor-Leste declara unilateralmente que a reivindicação nação da República Democrática de Timor-Leste e do mundo. Mensagem se fez estar em um ministro do Ensino Superior, Ciência e da Cultura, Longuinos dos Santos, a função de sua inspecção para a cerimônia e a celebração do seu proclamação de independência unilateral 28 de novembro para o seu proclamação de independência 28 de novembro. Longuinos dos Santos, o seu proclamação de jovens turistas, a criação de paz e estabilidade no NEMBELA contribui para o desenvolvimento e a nação. A criação de jovens turistas, a independência, a independência, a criação de um governo e a criação de estabilidade, a paz, a criação de estabilidade, a paz, a criação de uma independência. O mundo tem que te valorizar, a independência, a criação de um governo e a criação de um governo e a criação de uma inovação. O consenso é o sistema de saúde e serviços da comunidade de Sira. A população é saudável, não produz luta. O consenso é o desenvolvimento de agricultura, muda a base para a economia nacional. O representante veterano do município é o Mário Vieira, russo jovem Sira. A do contínuo Ratuta no Valor e Serói-Siranian, Tama-Siranian Luta ou em Loron Timor-Leste, saia nessa relação independente. O primeiro presidente da República, servidor do Amaral, ou servidor do Amaral, ou servidor do Amaral, ou seja, não é o Mato, mas é de memória, é de história, não é o Fatim. Entretanto, celebração, loram proclamação, formatura, parada, maio-russi e pentele, segurança civil, funcionário público, escola secundária geral público no privado, STV, escola café, EBC das Flores, com os pepals no seu lutar. A atividade com o morativo nem participam as autoridades locais, autoridades de segurança, líderes comunitários, líderes confissões religiosos, comunidade, veteranos, inclui juventude Sira. Rússi, município Elio, Tomé Fernandes, RTTL.